Opa-ra, opa-ra, opa-ra Opa-ra, 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 opa- A melodia que se entrega e que se pega com defesa Começa por os braços e depois subi a cabeça Mas passa que o trem em todo o interior Esta flor com o doble pino e tocará o seu coração No podem ver, não se sentir e conhecer que Deus é de ti E não me cansarei, meu coração é com o Senhor Tomal Travendo um mensagem diferente para que cambie o ambiente É um terreno que penetra lá, você se consiente Eu te traigo esse rango que te mueve com sabor É um jogo que te entende e que domina o interior E não me cansarei, meu coração, deixa de levar e tomar a decisão Eu te amo! E não me cansarei, meu coração, deixa de levar e tomar a decisão E não me cansarei, meu coração, deixa de levar e tomar a decisão E não me cansarei, meu coração, deixa de levar e tomar a decisão E não me cansarei, meu coração, deixa de levar e tomar a decisão E não me cansarei, meu coração, deixa de levar e tomar o seu coração Se salveu a passo a passo a passo, vou escolher Medellín, todos por la vida.